Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula daremos ênfase à análise de propostas de atividades que estejam em conexão com a abordagem comunicativa e o ensino bilíngue de PL2. Na videoaula anterior já iniciamos esse assunto, agora vamos mostrar mais exemplos, ou seja, experiências publicadas de autores e também de minha prática profissional. Para começarmos, vamos refletir sobre os níveis de interlíngua do aluno surdo, no contexto do aprendizado da língua portuguesa. Refletir tal tema é muito importante para que possamos entender em que nível de aprendizado nosso aluno está e a partir disso elaborarmos atividades mais coerentes com a necessidade dele. A interlíngua é um fenômeno normal para qualquer pessoa que esteja aprendendo uma língua não materna. Lembram-se do texto do tailandês que estava aprendendo português como segunda língua que mostrei na aula passada? Pois bem, a interlíngua acontece quando a L1 e a L2 caminham paralelamente, mas em algum momento essas línguas se distanciam e a interlíngua acaba perdendo força. No caso dos surdos, acontece a mesma coisa entre a Libras e a língua portuguesa. Daí a importância de mostrarmos para os alunos surdos as peculiaridades de cada língua, para que eles transitem entre uma e outra conscientemente. e não fiquem no meio termo, especialmente no caso do português. No nosso caderno didático, na página 32, as autoras começam a apresentar as fases da interlíngua. As palavras não são ouvidas pelos surdos. Eles não discutem sobre as coisas e seus significados no português, mas isso acontece na língua de sinais. Assim, a escrita do português é significada a partir da língua de sinais. Dessa forma, no desenvolvimento da escrita em língua portuguesa, em algum momento surgirá algo que não é mais a L1, mas tampouco é a L2 ainda. Isso é natural. Vamos à primeira fase da interlíngua. 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 Conforme as autoras, então, nesta fase, há o acontecimento de frases curtas, porque o conhecimento do léxico do português é reduzido. Sentenças parecidas às produzidas em libras, porque o aluno ainda está pensando em sinais e escrevendo em português. Vejam um exemplo. Viram só a influência da libras na escrita? Sentenças com tópico comentário. Nesse caso do tópico comentário, esse recurso de topicalização é bastante utilizado na língua de sinais brasileira e é caracterizado pela marcação não manual de elevação das sobrancelhas, além de uma pequena pausa entre o elemento topicalizado e o restante da sentença. Vejam um exemplo de uma sentença afirmativa. Futebol, João Gostar. Nesse caso, dessa sentença com tópico, permite que a ordem dos elementos sujeito, verbo, objeto, seja modificada. Nesse caso, nós não temos a ordem SVO, mas sim OSV, o verbo deslocado para o final. Isso é uma característica da libras, que, nesta fase da interlíngua, também aparece refletida na escrita dos surdos. Continuando. Preferências por verbos no infinitivo, porque o signo visual, no caso dos verbos em libras, não possuem desinência no número pessoais ou temporais. Por exemplo, O surdo visualiza a ação de estudar. Não importa se sou eu, ele ou ela, nós, ou ainda se ontem eu estudar. Como não há verbos de ligação em libras, pois a própria locação ou movimento já indica isso, os surdos tendem a não utilizá-los na escrita. Ou, utilizar o verbo estar, por exemplo, em tudo. Ou seja, uma supergeneralização. Esta fase também tem outras características que já apresentamos de forma sucinta na videoaula anterior. Lembram-se? Seguindo, vamos analisar a fase 2 da interlíngua. Vejam só. a hoje. o que é o Hinnhold? 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 Nesta carne, já há tentativas de afastamento da L1 rumo a L2. mas a língua materna ainda causa influência na escrita do português. Conforme as autoras, nesta fase já se vêem verbos flexionados de forma tímida mas também se vêem verbos na sua forma básica além de alguns verbos de ligação sintaticamente corretos Percebe-se nesta fase da interlíngua o uso de preposições e conjunções e outras palavras de função mas de forma ainda desordenada mas isso não é negativo pelo contrário, isso é muito importante porque significa que o aprendiz surdo já está levantando hipóteses na língua portuguesa ou seja, fazendo conexões A última etapa da interlíngua é a fase 3 Nesta fase, conforme as autoras do material didático citando o autor broxado o aluno surdo já tem uma maturidade sólida na escrita do português Deem uma olhada Então, aqui já há um distanciamento consciente da língua e do português Principalmente em suas características sintáticas Assim, nesta fase, o aprendiz surdo se arrisca mais em sua produção Aquelas lacunas próprias das fases 1 e 2 vão sendo preenchidas Por exemplo, as palavras de função Artigos, preposições, conjunções Além de sentenças subordinadas Verbos conjugados e de ligação corretos Maior consciência também sobre a ordem sintática SVO do português As duas autoras deixam claro que nesta fase Ainda há falhas e inadequações gramaticais Mas são bem menos frequentes Saindo desta fase 3, então O aprendiz surdo estaria escrevendo e lendo no nível de uma pessoa ouvinte O caderno didático exemplifica com três textos Cada um em uma fase da interlíngua Vejamos Viram só? Texto 1, texto 2, texto 3 A evolução na escrita Agora vamos praticar Lembram-se do texto mostrado na aula anterior? E então, este texto está em qual das três fases da interlíngua? Bom, a meu ver, está no início da fase 2 Pois já apresenta aquelas características destacadas na videoaula anterior Não é mesmo? Este texto que acabei de mostrar É de um aluno que estuda numa classe regular inclusiva Mas que tem aulas de português como L2 Vamos agora analisar um texto de um jovem do terceiro ano do ensino médio Que estuda numa escola bilíngue Desde os 11 anos de idade As partes em azul são minhas E em cinza São escritas pelo surdo Trata-se de uma conversa no Facebook Então, em que fase da interlíngua este surdo está? Um? Dois? Na terceira? O que vocês acham? Esta é para refletir Então, não é necessário dar a resposta agora, ok? Neste momento da videoaula O foco será Em compartilhar com vocês Tipos de atividades de português Como L2 para surdos No livro adotado nesta disciplina Na segunda parte da página 45 em diante As autoras disponibilizam várias atividades Que vocês podem utilizar Ou adaptar Conforme o perfil dos alunos de vocês Nosso objetivo aqui Não será explicar Cada uma dessas atividades Até porque Elas são auto-explicativas Mas queremos refletir Juntamente com vocês No processo de elaboração E proposição De atividades Atividades no contexto De PL2 Como vimos Mostrando Mostrando desde a aula 1 Aqui nós temos alguns modelos de atividades Que devem estar condizentes Que devem estar condizentes com o perfil do aluno surdo Especialmente em relação ao seu nível de conhecimento em português Porque vocês perceberam Porque vocês perceberam Que da atividade 1 a 5 O nível de dificuldade vai aumentando Na atividade 1, por exemplo Seria para um aluno surdo Seja criança, adolescente ou adulto Não importa Que não se sente confortável ainda Em escrever em português Porque ele ou ela Tem o mínimo de conhecimento nessa língua Nesses casos O professor assume o papel de escriba Depois do texto finalizado Aí sim O professor vai mostrando as sentenças ao aluno ou à aluna E comparando com a sua sinalização Por isso É muito importante saber o perfil dos alunos Porque um aluno cujo perfil combina com a atividade 1 Não combinaria com a atividade 5 Por exemplo Esse aluno se sentiria inseguro Pois a atividade está em um nível E ele está em outro Claro que essas atividades são sugestões Como apoio a vocês Acredito que este curso servirá de base Para vocês mesmos elaborarem atividades Lembrando do aspecto principal Atenção Para o surdo aprender português com L2 Duas coisas são imprescindíveis O surdo e professor precisam saber libras Antes de finalizarmos Vou compartilhar duas situações com vocês Perceberam que a professora está tentando aplicar a metodologia de PL1 para surdos? Não é produtivo porque as sentenças parecem cópias Sem criatividade linguística Outro detalhe Aula de pronome possessivo Lembram-se que não partimos dos aspectos gramaticais Das nomenclaturas Mas do próprio texto do surdo? Pois bem Vou mostrar a vocês Uma proposta de atividade elaborada por mim Adaptando essa primeira atividade Para transformá-la em ensino de PL2 Viram a diferença? Eu apliquei essa atividade com um grupo de surdos Os resultados foram muito positivos Meus caros e caras Vocês terão a chance de assimilar todos esses conceitos teóricos e práticos Assistindo as videoaulas Participando dos fóruns E também do seminário Além do mais Realizando as atividades Conto com vocês Forte abraço Até mais Tchau 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 Obrigado.